O Ministério Público realizou a operação sigilosa entre os dias 21 e 23 de setembro. As análises foram feitas em combustíveis vendidos em Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa. 67 amostras de gasolina, álcool e diesel passaram pelo exame. A Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor de Porto Alegre trabalhou na operação juntamente com Farroupilha. A iniciativa partiu do promotor Leonardo Chinlopes após denúncias levadas ao Ministério Público. Havia algumas suspeitas de cidadãos que algumas vezes compareceram na promotoria e reclamaram ou com suspeitas de que seu carro estava com problemas em razão de combustível fora das especificações. Mas essa foi uma iniciativa para que seja uma coisa rotineira no Estado, para que os consumidores possam abastecer os seus veículos nos postos, tendo a certeza de que os combustíveis estão dentro das normas legais. Então foi mais por uma questão de rotina mesmo, já que nós dispomos desse laboratório móvel, nós dispomos desse assessor, que é um engenheiro químico, que é altamente qualificado, e tendo em vista que a região aqui merece que o consumidor esteja satisfeito com o combustível para colocar no seu veículo. E o trabalho é rotineiro aqui na região? Pela ANP sim, mensalmente se faz a amostra, se faz esse teste, mas pela promotoria especializada se desenvolve um trabalho há cinco anos já em todas as regiões do Estado. Apenas uma amostra foi reprovada. O óleo diesel do posto de Carlos Barbosa, Fioi e Denoni apresentou inconformidades. Já os testes feitos em Farroupilha demonstram 100% de aprovação. Aqui nos postos de Farroupilha não houve nenhuma alteração nos combustíveis analisados. Todos os postos apresentaram todos os combustíveis, gasolina, álcool e óleo diesel, dentro das especificações legais. Pelo Ministério Público é a segunda operação que é realizada aqui em cinco anos. Pela Associação Nacional do Petróleo são coletadas amostras mensalmente em todos os postos para análises. A questão também foi analisada o Garibal de Carlos Barbosa. Tivemos um posto de combustível com óleo diesel em Carlos Barbosa que apresentou alguma inconformidade. Qual foi a ação a partir desse momento? Sim, é verificado que houve uma contaminação no óleo diesel de um posto de Carlos Barbosa. Uma contaminação que não foi dolosa, não teve má fé, se tratou tão somente talvez de algum problema no abastecimento do posto ou até no armazenamento do combustível. Todavia, como era um combustível que não estava dentro das especificações legais, foi buscado junto ao Poder Judiciário o lacramento dessa bomba. Então foi lacrada a bomba através de uma ordem judicial, para que não se comercialize esse combustível que não se encontra próprio para o consumo. Os resultados apresentados tranquilizam os consumidores. A operação também mostra que as autoridades estão em alerta. Com certeza o consumidor pode ficar tranquilo por duas razões. Primeiro porque da operação realizada se constatou que está em Farropilha 100%, em Garibalde 100% e em Carlos Barbosa uma contaminação que sequer foi dolosa. Então os números foram altamente positivos e o consumidor pode ficar satisfeito com a qualidade do combustível aqui da região. E por outro lado, também é importante que se saiba que as autoridades estão de olho, que as autoridades estão permanentemente na fiscalização em defesa do consumidor. As amostras foram testadas pelos técnicos da promotoria em um laboratório móvel montado no Ministério Público de Farropilha. A avaliação das amostras indicou que os combustíveis da região aqui estão com ótima qualidade. Todos oriundos da mesma fonte, toda uma característica atendendo aos padrões de qualidade da ANP, à exceção dessa amostra de óleo diesel lá de Carlos Barbosa, em que o diesel apresentou um leve percentual de gasolina. Então é uma contaminação, é um erro operacional, um descarregamento indevido de gasolina no tanque de diesel, um problema no carregamento do caminhão. Então isso não caracteriza a adulteração. Então os consumidores da região podem ficar seguros que os combustíveis fornecidos aqui são de ótima qualidade. Mas mesmo apresentando essa inconformidade, ele pode prejudicar o motor do veículo? Sim. Neste caso, por isso que a bomba e o tanque foram lacrados, para evitar o consumo deste combustível. Por quê? Esse combustível, ele dilui o óleo lubrificante dos motores a diesel, prejudica a bomba injetora. E os combustíveis adulterados causam ainda mais danos aos veículos? Bom, aí é outro nicho. Por quê? A adulteração com solventes pode catar sérios problemas. Isso detona com a octanagem do combustível, havendo micro explosões dentro do cilindro, podendo afundir a cabeça do pistão e os anéis. Com grande prejuízo para os automóveis.